Bom pessoal, Lulita, Lulita, Lulita está de volta e marcou uma reunião com os meninos pra bater um papo, trocar uma ideia, botar o negócio em dia, ver as fofocas do dia a dia saber o que tá acontecendo no mundo, o ministro for lá pra ver se ele ainda era o presidente pra ver se Janja não tomou conta, enfim, essa bagaceira toda aí, vamos pra matéria? Olha só o título da matéria Lula convoca a reunião com ministros no Alvorada Pois é gente, Lula está de volta, tava sumido, tava ali, ninguém, onde está o Oli não, onde está Lula? Bom, tá aí, o menino resolveu aparecer, convocou ali o pessoal, chamou o Fernando Haddad trocou uma ideia ali com o pessoal, bateu um papo, falou sobre a questão do Ramaz falou sobre a questão do pessoal que tá sendo repatriado, né, do pessoal que tá lá no Egito do papinho que ele andou batendo lá com o pessoal do Egito, não, o pessoal da Palestina, da Faixa de Gaza falou também a tentativa lá de conversar com o pessoal do Egito, os palestinos, enfim tá aí, vamos entender esse negócio, a primeira reunião do homem, gente o homem tava doente, já tá de volta na parada aí até o vice-presidente foi chamado, menino até o vice-presidente foi chamado, olha que Lula não deixou ele tomar conta não, hein Janja quem mandou na bagaça, Janja quem foi lá no Rio Grande do Sul dar uma de primeira ministra de vice-presidente, Janja quem ficou responsável pela, né, organizar a bagunça lá, aquele rolo todo, né, você vê mas agora ele resolveu chamar, né, coitado do, né, faz, acho que eu vou, companheiros eu, companheiros, eu vou chamar o bichinho do Arkmi, né, porque bichinho tá assim, né, pode ser que ele resolva querer fazer comigo que eu fiz com a Dilma, ô, com a Dilma que eu teme, fiz com a Dilma, né, e eu tô temendo que ele faça isso comigo também eita pipoca, apertei esse aquele botão aqui bom, vamos pra matéria, gente, vamos pra matéria se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo se você tá assistindo a gente em outra rede social, corre aqui no Youtube rapidinho canal Brasil Notícias, se inscreve, ative suas notificações e marca a opção de receber todos os vídeos na descrição do vídeo aqui, no Youtube, você vai encontrar chavepix hgf10.com pra quem quiser colaborar com o nosso canal, ajudar a gente financeiramente a gente agradece o carinho de quem puder, né, colaborar bom, tem as nossas lives todos os sábados, às 20h30min, onde o seu comentário, exatamente o seu comentário aí do outro lado é quem faz a nossa live e no final da descrição também tem um link do Twitter e lá no Twitter eu deixo todos os links das nossas matérias pra você não perder absolutamente nada não foi notificado lá pelo Youtube, mas corre lá no Twitter tá lá o link pra você acompanhar tudinho bom, vamos aqui, olha só o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Peter recebeu os ministros Mauro Vieira, Relações Exteriores e Fernando Haddad Fazenda e o ex-chanceler e assessor da presidência Celso Amorim no Palácio da Arvorada na manhã desta segunda-feira 16 de outubro o encontro ocorre após a reunião matinal por videoconferência realizada entre Lula e a base do governo a Amorim, Vieira e Haddad são as primeiras autoridades recebidas pelo petista presencialmente desde que o titular do Planalto passou pela cirurgia no quadril nas pálpebras em 29 de setembro a informação foi posteriormente adicionada à agenda oficial do presidente o mandatário estava proibido de receber visitas pela equipe médica até a última sexta-feira 13 ninguém aparece, ninguém chega perto, ninguém trisca, ninguém encosta ninguém nem olha pra ele ó, nada mas manteve contato com o primeiro escalão do governo de forma remota nas últimas semanas entre os assuntos prioritários devia ser por fora eu acho que aqui devia ser assim ó, acho que a frase aqui devia ser assim mas manteve contato com o primeiro escalão do governo de forma janja nas últimas semanas, né? no lugar de ser remota vai ser janja mas tudo bem entre os assuntos prioritários, segundo interlocutores do Planalto está a repatriação de um grupo de 32 cidadãos na faixa de Gaza entre eles, 22 brasileiros 7 palestinos com registro nacional de imigração são estrangeiros com vistos temporários ou com visto de autorização de residência em mais três palestinos parentes próximos bom né o local é o epicentro dos conflitos entre Israel e o Ramaz o Ramaz que é o bonzinho e o Israel que é o malvadão Lula e Vieira têm negociado a abertura da fronteira desde a semana passada para poder resgatar o grupo no último fim de semana o presidente abordou a questão em telefonemas com o presidente de Israel Isaac Erzorbe o presidente do Egito Abduf Ferafs é um nome difícil e o presidente da autoridade palestina Marmoud Aves um avião VC2 Embraer 190 da presidência da república foi deslocado e aterçou em Roma na Itália na sexta-feira a aeronave aguarda a autorização de trâmites diplomáticos com o Egito, Israel e o lado palestino para que os brasileiros cruzem a fronteira com segurança e embarquem do Egito para o Brasil no entanto olha, eu não sei não gente olha, tá difícil viu Lula não tá mais bom de conversa não companheiros, eu tô tritando companheiros, já tô falando aqui falei até com as múmias do Egito lá a tal da Gisele também mas não tô conseguindo resolver não gente o Brasil continuando no entanto ainda não há confirmação do lado egípcio ninguém disse se sim ou se não cri, 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 cri bom reunião ministerial Lula conversou pela manhã com os seguintes ministros vice-presidente da república Geraldo Arnkme olha ele ministro da casa civil Rui Costa ministro da defesa José Múcio ministro das relações exteriores Mauro Vieira ministro da fazenda Fernando Haddad não é da fazenda daquele programa que tá passando não gente é ministério da fazenda vocês não confundem vai que vocês pensam que tá falando lá da fazenda daquele negócio daquele programa que tá lá né até aquela menina do SBT tá lá eita meu Deus a cheira azar ô vergonha ministro da secretaria geral Márcio Macedo ministro da Ciri ministro do que? ministro da Ciri Alexandre Padilha bom não entendi isso aqui mas tudo bem ministro da SECOM Paulo Pimenta líder no congresso senador Randor Rodrigues líder no senado senador Jacques Wagner líder na câmara deputado José Guimarães assessor chefe da SP bairro PS Celso Morim chefe do gabinete pessoal Marco Aurélio Marcula oxe tem até o nome do coisa ali enfim meta tá aí a matéria gente tá aí a matéria prontinho motivo da reunião o assunto o papeamento entre os meninos bom vamos pros comentários né bom você viu a lista de gente que se reuniram com Lula né conversaram trocaram uma ideia ministro de um lado ministro do outro chefe não sei da onde secretária não sei do que enfim apesar que pelo que eu vi não resolveram foi nada né o assunto tratar não entendi muita coisa aqui mas tudo bem agora vocês verem a dificuldade do governo Lula né gente os caras tão lá negociando já faz dias que eles estão lá tentando né negociar com os egípcios lá com o pessoal do Egito e até agora nada né até agora nada e aí eu me lembrei das negociações de Bolsonaro né nós tivemos aquele negócio lá da Rússia né do jogador do motorista do jogador de futebol que graças a Bolsonaro o cara retornou pro Brasil né tivemos outras situações enfim agora Lula parece que não tem muita credibilidade não não sei não o que tá acontecendo não bom matéria comentário pra gente finalizar a matéria deixa eu ver aqui Jane Maria Fernandes um abraço sentindo sua foto na live querida comentou aqui entenderam porque querem desarmar o povo de bem impedindo-o de se defender enquanto o PCC se vê e outros grupos criminosos estão armados até os dentes e é essa soltura de criminosos pois é minha amiga aí tá a prova cabal né os palestinos lá né tudo refém lá do Hamas pessoal de Israel também refém e olha que lá em Israel a pessoa pode ter arma viu o cara dá aula com um macaco 47 pendurada no pescoço lá né e já é desse jeito imagina se os camaradas não tivessem né documentos encontrados com integrantes do Hamas mortos por soldados israelenses são assustadores deixa eu ver aqui vamos atualizar a página pra gente pegar comentários mais novos bom tá aí pra gente finalizar gente deixa eu ver Regina Calandrini boa tarde meu amigo boa tarde Regina comentou aqui no vídeo urgente sirenes são acionadas em Israel e membros do parlamento são levados às prestas para abrigos tá aí gente fui e aí e aí e aí